Muito feliz que eu cheguei aqui em casa, temos uma caixa da Max Titânio, temos uma cartinha aqui também deles, eles mandaram várias barrinhas de proteína, que eu amo inclusive, ó, temos aqui de brigadeiro, amendoim, chocolate com avelã e doce de leite, as barrinhas, calma aí, temos aqui várias coisas, temos o whey, o meu whey tinha acabado, esse é de brigadeiro, temos um pré-treino, uma creatina, e temos aqui ó, as barrinhas, chocolate com avelã, amendoim, tem de doce de leite, essas barrinhas aqui são muito boas, principalmente quando eu viajo, porque aí eu não consigo manter a alimentação, ou tô na correria aqui no dia a dia, aí eu uso essas barrinhas de proteína aqui pra manter a dieta aí, né, e não ficar tanto tempo sem comer alguma proteína, muito obrigado Max Titânio, eu vou experimentar agora, acabei de treinar, 25 gramas de proteína por porção, deixa eu mostrar outra coisa pra vocês, olha que lindo esse short do São Paulo, eu comprei, chegou, olha os detalhes, cara, isso daqui, isso daqui sabe fazer um uniforme bonito, entendeu? Olha que coisa linda, sejam São Paulinos, ou comprem pra usar essa belezura. Recebemos aqui uma cartinha, né, e uma bolsinha da Clear, com o shampoo do Cristiano Ronaldo, limpeza profunda com carvão ativado e mentol, pra tirar a oleosidade, e limpar o couro cabeludo e o cabelo no caso, temos aqui um gel fixador, também, eu amo fazer cabelo com gel, vou começar a fazer mais inclusive, mas temos aqui vários outros, temos aqui esse shampoo, e esse, e esse, temos aqui ó, até de controle de queda, shampoo pra cabelo e barba, temos shampoo anti caspa, mais vendido, detox diário, temos aqui um condicionador também, muito obrigado pessoal da Clear, vocês arrasaram, eu vou testar um cabelo, vou fazer um vídeo usando esse daqui, e ver o que que sai, vou pensar num cabelo legal, obrigado, esse aqui é lindo, né? Lindo, lindo, lindo.